Olha, começou a desocupação do Morro do Carrapato na zona leste de Londrina. Detalhe o seguinte, ó, parte das famílias ainda está na área e que o adiamento do prazo que termina no próximo dia 20. A ação de reintegração de posse foi movida pela construtora Sena, que é dona daquele terreno. Em outubro, 42 famílias que ocupavam o Morro do Carrapato foram notificadas que deveriam desocupar a área. Doze já se mudaram, mas trinta ainda permanecem no local. Os moradores aqui do Morro do Carrapato teriam até a semana que vem, no dia 20 de novembro, para deixarem o local. Mas eles pedem que esse prazo seja prorrogado. Segundo a advogada da construtora Sena, que foi quem entrou com a ação, ela vai agendar uma reunião com os moradores para tentar adiar essa data. A senhora já tem pra onde ir? Ah, filha, eu tô procurando, né? Porque é outro lugar que vai, pede dois meses de adiantado, 1.200, 1.500, precisa de avalista, né? Então tá difícil, né? Casa pra lugar. A não ser que eu vou pra outra invasão, né? A invasão do Morro do Carrapato existe há 12 anos. As famílias vivem sem rede de esgoto, água encanada ou energia elétrica. Além disso, há lixo por toda parte. Já fui picada pela cobra, já fui picada pelas aranhas, que eu fui parar lá no pão, filha. Lá, pra senhora passar pra onde eu moro, de um lado pro outro, ela tem que estar pulando a valeta dessa altura. E eu não chego de noite e vi que ela me matei, gente. Muitas destas famílias que moram no local estão cadastradas junto à Coab e esperam a casa própria. Mas até agora, a companhia de habitação ainda não ofereceu nenhuma solução que contemplasse esses moradores. Agora, eles temem que tenham que sair de uma invasão para a outra. Foi o que aconteceu com o Raimundo, que na semana passada deixou o local. Eu fui lá pro Monte Cristo. Outra invasão? Outra invasão. Em outra invasão, estamos lá. Aguardando ver alguma solução, né? O senhor está inscrito na Coab? Eu não tenho nome na Coab, mas meu neto tem o cadastro, estamos aguardando. E ele mora com o senhor? Ele mora comigo. Agora está em outra invasão lá embaixo também, mas ele vai ficar comigo. Sempre estou acompanhando ele para ver se ele pega a casa. Além de prorrogar o prazo da justiça para desocupar a área, a população espera uma resposta da Coab. A promessa é que todo lugar diz que ia mandar a nós. Ia mandar para o São Jorge e não mandou. Ia para o Vistabela não foi. Ia lá para a União, não. Agora chegou esse mandado para nós e o prazo está vencendo terça-feira. Eu fico só imaginando o desespero dessas pessoas, né? Elas são pobres, não tem um lugar digno para morar. Foram casinha pobre, sabe? Um lugar complicado. O sofrimento de uma pessoa pobre aqui em Londrina, de família humilde. Agora sabe Deus para onde que eles vão, cara. Amém. Amém.